É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho, o Emerson Braza novamente na área com mais uma promoção de Banjo, Banjo BM01, beleza? Custo-benefício Banjo, caixa fininha, que dá o som mais alto aí, som legal, encorpado, som ó, a rapaziada tá comprando, as cordas macias, beleza? Entra aqui no meu site, tá escrito aqui, emersonbrazamusic.com.br, se você quiser entrar em contato direto comigo, anota o meu WhatsApp aí, é 11947282488, beleza? E esse Banjo aqui já tá vendido, quem comprou foi o Marcos Lopes, beleza? Comprou através da minha loja virtual, pode pagar até 12 vezes no cartão, beleza? As cordas baixinhas, bem macio, beleza rapaziada? Pode ver aí ó, bem macio, banjão, acabamento de verniz brilho, tenho preto e tenho na cor natural, beleza? E você também pode comprar os meus Banjos Color, beleza? Na promoção aí até o dia 10 do 4 aí, valeu rapaziada? Entra em contato comigo que você vai tá sabendo aí, beleza? Valeu, valeu, um abraço!